Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao TV Esportes, agora diário, de segunda ao sábado, ao meio-dia. E na edição de hoje, você confere. Medalistas olímpicos fazem jogo das estrelas do vôlei em Novo Hamburgo e participam de ação beneficente. Arthur Leist vence duas provas e domina a etapa da Stock Series. No Rio de Janeiro, o gaúcho chega aos 100 pontos e lidera a competição. E mais, Brasil de Pelotas estreia em casa e busca a primeira vitória dos gaúchos na Série C. TV Esportes está no ar. Muito bem, grandes nomes do vôlei brasileiro estiveram em Novo Hamburgo no sábado para uma ação beneficente. Cada ingresso para assistir o jogo das estrelas valeu também a doação de um quilo de alimento não perecível para o Banco de Alimentos da cidade. Uma ação de ouro, como as medalhas que eles levam no peito. Na quadra, gerações de ouro, prata e bronze. A cidade que tem a cara do vôlei no estado e já revelou grandes atletas, recebeu sábado à tarde jogadores de várias fases do vôlei nacional. O Rio Grande do Sul, que é um celeiro do vôleibol brasileiro, onde forneceram grandes jogadores para o vôleibol brasileiro, para a seleção brasileira. E rever grandes amigos, poderem sentir esse gostinho de novo, de estar na quadra. Então, é muito legal. A cidade foi a primeira a ser campeã da Superliga Brasileira com o time da ginástica Frango Sul na temporada 1994-1995. E agora reuniu o elenco dourado do vôlei para atender o Banco de Alimentos, que distribui refeições para toda a região do calçado. Isso é muito importante, né, cara? Em todas as esferas, a gente poder ajudar o próximo. E isso aqui, se a gente puder, trazer cada vez mais esse tipo de cestas básicas para o próximo, a gente está à disposição. Jogamos juntos, compartilhamos essas lutas durante a quadra e agora poder recompensar essa turma aqui de Novo Hamburgo, a LV. Então, para nós, para a Seguridade do Ponte, e temos que fazer cada vez mais ações dessa maneira. A partida de exibição, lotou o ginásio em Hamburgo Velho. Junto com a ação social e com o incentivo ao esporte, quem foi assistir, viu a celebração de amizade. Rever a minha história, para mim, é como se fosse uma nostalgia. A gente volta do tempo, vê conquistas úteis, conquistas um do outro lado, mas o que vale é o respeito, o que vale também a qualidade da amizade que a gente tem hoje. Então, isso é muito importante. É fundamental usar o esporte como ferramenta de educação. Eu acho que a educação ser o esporte, e o esporte ser a educação, eu acho que a gente perde o bom. É, Serginho. E quem quiser doar, ainda pode. Até amanhã. O endereço é a Avenida Victor Hugo, Contes, 2010, bairro Hamburgo Velho. Muito bem. No TV Esportes, a gente vai falar agora de beach tênis. A nossa conversa é com um dos melhores atletas do mundo, na modalidade, o gaúcho Vinícius Chaparro, número 27 do mundo atualmente, e que já esteve entre os top 20, e deve retornar aí para esse clube ainda mais seleto. Bom dia, Vinícius. Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Tudo certo? Como é que está essa preparação e em busca do top 20? Eu acho que o Vinícius não está nos ouvindo. O Vinícius não está nos ouvindo. Vinícius Chaparro, beach tênis, para conversar com a gente aqui justamente no TV Esportes. Mas a gente vai falar agora sobre o Arthur Leist, o piloto gaúcho que domina a etapa da Stock Series, disputada no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Após duas etapas, ele lidera a competição. Aos 20 anos, Leist abriu e fechou a segunda etapa da temporada com vitória. Depois do triunfo obtido na tarde do sábado, o piloto da Motortec dominou a corrida depois de assumir a liderança na volta 4 e não largar mais. Vitor Batista, da W2 ProGP, conseguiu seu quarto pódio na temporada ao finalizar a disputa em segundo, enquanto Zezinho Mugiati, da W2, fechou o top 3. A conquista de Leist ganha ainda mais valor em razão do lastro de 25 quilos que o piloto carregou no carro por conta da segunda posição no campeonato antes da etapa do Rio. De quebra, o competidor foi o primeiro piloto a alcançar a contagem centenária de pontos na temporada. Com as duas vitórias obtidas no Rio, o triunfo e o terceiro lugar na etapa de Goiânia, Arthur agora soma 100 pontos contra 92 de Mugiati. Batista vem logo a seguir e tem 90. A terceira etapa da Stock Series está marcada para os dias 14 e 15 de maio no Velocitá, em Mojiguassu, interior de São Paulo. Hora de falar de futebol, os gaúchos não começaram bem na primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada no sábado, jogando em Erechim. O Ipiranga foi batido pela Aparicidense por 2 a 0. Já o São José de Porto Alegre foi a Paraíba enfrentar o Botafogo, mas também foi derrotado 2 a 1 para o time da casa. Mas hoje à noite é de estreia do Brasil de Pelotas, que recebe o Manaus a partir das 8 da noite no estádio Bento Freitas. Para o jogo desta noite, o Chavante já começa com um desfalque importante. A partida será com portões fechados. O clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por um ato de racismo ocorrido contra o Brusque na Série B no ano passado. Dentro do campo, o time sonha com o retorno à Série B após o rebaixamento em 2021. Foram seis temporadas seguidas no torneio. O time chega embalado por boa campanha no Gauchão, onde foi semifinalista e campeão do interior. A equipe mostrou força jogando em casa, com quatro vitórias e três empates em sete jogos. O técnico Gerson Testoni fala sobre reforços e as possibilidades na competição. A gente procurou substituir as peças que a gente perdeu, principalmente. Infelizmente, a gente perdeu alguns atletas importantes, que fizeram uma excelente competição. Mas também faz parte do futebol. A gente sempre coloca, a gente não adianta lamentar, a gente tem que buscar soluções. E aí a gente foi no mercado com o orçamento que a gente tem também em mãos, que todo mundo sabe da dificuldade. Procuramos trazer atletas com as características que a gente necessita e precisa. E agora é dar o tempo para ver o rendimento desses novos atletas também, com esse pessoal que também já continua. A gente ficou com uma base importante também e vai iniciar uma competição que é muito difícil. E eu espero que não só esses que chegaram, mas todos consigam dar a resposta que foi dada já nesse primeiro semestre. Entre os reforços que chegaram após o gauchão está o lateral direito Lucas Mazetti, emprestado pelo Internacional. É sempre bom ter uma semana cheia de trabalho, né? Então, o professor, a comissão técnica, sempre tem um tempo a mais para passar todos os conceitos e estratégias que a gente busca propor no jogo. Então, é sempre bom ter uma semana muito cheia. Então, assim, creio que o trabalho está sendo muito bem feito. Espero que possa estar tudo certo e segunda-feira, se Deus quiser, estrear com vitória. Brasil e Manaus começam às 8 horas da noite no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Muito bem, a gente vai retomar o contato aqui com o bittenista Vinícius Chaparro. Oi, Vinícius, está me ouvindo agora? Oi, tudo bem? Tudo certo. Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Tu dando essa retomada aí, né, para o Top 20, como é que está essa trajetória aí na busca do Top 20? Então, primeiramente, agradecer a oportunidade aí de falar do nosso esporte, da minha carreira. Então, estou nessa retomada aí, pós período da pandemia, teve todo o reinício aí das competições no segundo semestre passado. com aquela fase, assim, de um longo período sem competição, foi bem difícil a retomada, né, tipo, muitas mudanças e tudo mais. Dei uma caída no ranking, mas logo após ali, outubro, novembro, comecei a essa retomada aí, treinar um pouco mais, me dedicar um pouco mais para voltar ao Top 20, né. Então, depois da pandemia, eu estava em 46 do mundo ali e hoje eu me encontro ali na 26ª posição. Teve uma etapa do ITF, né, em Foz do Iguaçu. O que tu avalia dessa etapa lá em Foz do Iguaçu? Como é que foi? Antes de março, né? Não, essa, isso, foi em março agora. Essa é uma etapa de BT100, né, que é os campeões ganham um ponto. Então, hoje, o circuito do beat tênis, as nomenclaturas dos campeonatos estão mais parecidas com a do tênis, que é o circuito mundial, né, que tem o Master 500, Master 1000, os Grandes Lust. Então, esse de Foz do Iguaçu era um BT100. A gente tem até o BT400 e o inicial é o BT50. E esse de Foz foi um BT100, onde eu joguei com um amigo meu de treino, aqui, o Matheus Belo, aqui da região, do Balneário Camburu. E o meu parceiro fixo é o Ralf Hebreu, do Rio de Janeiro. E nessa fase, eu não pude ir. E eu e o Matheus, a gente treina muito tempo junto e a gente conseguiu fazer um bom resultado lá. Somos finalistas, né, perdemos na final ali para os campeões João Weisler e Daniel Schmidt. E foi uma bela campanha e me ajudou no ranking com mais alguns pontos aí para continuar nessa escalada. Maravilha. Em maio, agora, tem Barcelona, né? Espanha, né? Isso, maio, agora, tem Barcelona e Gran Canaria, né? Que é uma ilha também que eu pensei que tinha Espanha. Fica umas três horas de voo ali de Madrid. A gente joga essa primeira etapa em Gran Canaria e depois, na semana seguinte, a gente joga outra etapa em Barcelona. Essa já faz parte do Sun City, que é como se fosse o grande zilã do tênis. Então, são os torneios que valem mais pontos no circuito mundial. Maravilha. Bom, tu falaste um pouquinho justamente dessa retomada e tu que foste ali, né, capitão da Sub-14, lá para o 2016 e 2017. Como é que está sendo essa projeção até de uma retomada justamente das categorias de base do bit tênis, né? Que é o futuro do bit tênis no Brasil. E também, tu como organizador, né, justamente fomentando essa modalidade no Brasil. Como é que tu está vendo isso? Como é que tu avalias aí o ingresso do bit tênis no mundo e aqui no Brasil, né? Sim, o bit tênis, ele teve uma virada de chave aí que foi dos últimos anos para cá, que foi um negócio absurdo. Bom, a gente teve uma queda aí na conexão. Se tratar do esporte ao ar livre, né, naquelas condições eles estavam permitindo, às vezes, só o esporte ao ar livre. Então, muitos adeptos ali novos, né, por conta disso. Antigamente, era uma coisa que nos preocupava também, a questão dos nossos sucessores, né, que são as categorias de base, que não vinha sendo feito um trabalho de fomentação. Mas, isso analisando lá em 2014, quando eu fui capitão da Sub-14 na Rússia, a gente é muito, a gente é poucos, na verdade, poucos atletas juvenis, né? Só que hoje acompanhou o crescimento do esporte amador também, profissional e tudo mais, e hoje a gente tem essa nova geração aí chegando muito forte, muitos atletas de todas as idades, de 8, 10, 12, 14, o pessoal já com 16, 18 jogando no Circuito Mundial, batendo de frente com a gente, que nós somos os mais velhos aí do circuito, né? Os dinossauros, na verdade, do bit tênis, começamos lá, onde ninguém sabia o que que era, e hoje, cara, hoje é uma realidade, né? O trabalho da CBT tem sido bem feito com as categorias de base, então, hoje a gente fica mais tranquilo de que quando a gente se aposentar, acho que vamos estar bem servidos de atleta. Maravilha. Agora, só para finalizar aqui, né? Tu está radicado em Santa Catarina, mas é gaúcho aqui, e como é que tu prevê, assim, Porto Alegre agora, com diversas quadras também de bit tênis, o pessoal de maneira, vamos dizer, competindo a ordem do Guaíba, como é que tu está vendo a estrutura justamente do bit tênis aqui no Rio Grande do Sul? É, eu saí do Rio Grande do Sul fazem quatro anos, porque eu estou aqui em Balneário Camboriú, especificamente na Praia Guerra, aqui do lado. No momento que eu saí do Rio Grande do Sul, ele já estava em uma ascensão bem forte, assim, porque eu comecei, nós tínhamos uma quadra só lá na BB, na Zona Sul, dentro do clube, e hoje acredito que tenham mais de 500 quadros em Porto Alegre, entre espaços públicos e privados. O gaúcho tem essa essência, assim, de se dedicar bastante ao esporte, de querer treinar, querer evoluir, querer competir, independente seja a categoria, amadora ou profissional. Então, Porto Alegre hoje, com certeza, é um dos pontos mais fortes de bit tênis do Brasil, né? Junto com grandes cidades, aí, São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na verdade, deve ter uma caída, porque saiu muito das praias, assim, e até as cidades do interior, hoje são grandes polos, enfim, posso citar em números aí, Paraná, até do Nordeste, enfim, várias cidades aí, com bastante praticantes. Bacana. Vinícius Chaparro, bitnenista, bittenista, obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TV Esportes, um grande abraço, valeu. Valeu, obrigado, até uma próxima. Até. TV Esportes vai finalizando, a gente volta amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Obrigado.